Oro Sobre a vida e seus colegas cairros foram reduzidos Qualquer ação que me da forra Ajuda a fazê-los mais rápido Tô mandando Cocio Que escheu Nossa Para 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 Caramba! F*** É você, cansada? Nossa, que tiro, meu deus! Ele foi pagando a cabalha! Cara, onde? O moleque não sabia nem o que falar! Caramba! Agora caíram! É o mano de um! Nossa, o deus! Tira! Tira! Cara, é bom, hein? Nossa! Que isso? Meu coração! Pode parar, pode parar! Peraí, peraí! Tira aqui, ó! É hacker! Nossa, o deus! Tira! Cadê? É no Paula aí, rapidão, geladeiro! Não, 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 não dá tempo! Não dá tempo, tá? Ele vai sozinho! Eu não sei, eu acho que tá com a indústria errada mesmo, geladeiro! Grava, velho! Tô bom! Solou os otários aí! Nossa, o deus! Nossa! Ih, a filha da puta, mano! Ah, eu não acredito! Vai, vim 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 vim! Ataque de dimensão, vim vim! Caramba, aproximando! Não! Vai, vim 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 vim! Vim 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 v Ai bicho Ah vai se fuder Eu dirijo dessa vez E faz um favor Vê se não morre Eu sei que vai essa coisa Nossa Caraca, mano, tinha deitado umas... Jogo de terror, essa desgra... Eles estão atirando em mim... Você é fofo? Stipiroso, velho! Banche iniciando o golpe... O que é montado aqui? Mastriando o inimigo... Estão atirando aqui! Mano... Eles estão atirando em mim... O cara entrou é outro, nao Agora esse cara não morre Esse sim, melhor Ah, não vi ai Ai Mundo os seus aviados atrás de mal Meu Deus do céu, os malucos cracudo vindo atrás de mim, bufando O cara é comigo aqui Virei de base Virei, isso é mentira, isso é mentira Caraca Fui atingida Levando dólar Tem que voltar Ruma mesmo, se você morrer agora a operação vai pro saco Toma cuidado Acabou, os preços voltaram ao local Já está bem na sua cola Tô levando o tiro Ah, coca Tô na... Que mentira Tira agora Tô levando o tiro Uau Eira, hijo de puta Ele está chiteado, está re chiteado Isso, que mentira da porra, mano Ele é amigo, está atrás de mim Olha Meu Deus, meu Deus, que tiro foi esse Ele foi para trás Ele foi para trás Oh, não tem bala, acabou a bala Eu quebrei ele, porque é só uma parada aqui esperando essa boa a eles Oh, não tem bala 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 Oh Oh Beliz. Beliz.